No canal há vários vídeos sobre limpeza e polimento, mas não tinha um assim bem básico. Pode ser que a sua miniatura não receba um cuidado há algum tempo. E de repente você nota que está opaca, com manchas de guardado, com vidro embaçado, talvez por poeira ou fungos. E basta uma simples e rápida tensão para que volte a ficar novamente como nova. Sabia que você ajuda demais o criador de conteúdo deixando seu like? A primeira coisa a fazer é abrir a miniatura para ver se o interior está contaminado. Se fungos ou mofos atingiram a parte interna da miniatura e dos vidros. Feito isso, agora é rápido e simples. Apenas com água e um pincel macio, vamos remover a poeira. Quando o estrago é leve, não há necessidade de detergente ou sabão. Quanto menos química para lavar, melhor para a pintura original. Os vidrinhos também devem ser lavados com água se não houver necessidade de detergente ou sabão. Se após a limpeza eles continuarem apresentando os mesmos problemas, então você passe para outro vídeo. Esse aqui é apenas um caso bem simples para ser solucionado. Depois de lavado, apenas com água, secamos tudo cuidadosamente para ter certeza de não deixar umidade alguma na miniatura. É até aconselhável deixar umas horinhas ela aberta para evaporar toda e qualquer tipo de umidade após a nossa secagem com os panos e papéis. Para trazer de volta aquela transparência e o brilho nos vidros, você pode passar o alto brilho de sua preferência. Mas não é bom deixar o produto secar no vidrinho. Assim que passar, em seguida retire. Basicamente você vai engordurar o alto brilho nos vidrinhos com a ajuda de um cotonete. Em seguida, com um pano de algodão ou um pano estopa, vai retirar o produto por inteiro e vai se surpreender com o brilho que retorna ao plástico. Com todo o cuidado do mundo para não danificar pequenas peças da miniatura, você vai retirar todo o alto brilho dos vidrinhos. Se a miniatura possui problemas maiores, é só dar uma olhadinha nos vídeos do canal onde casos mais problemáticos são resolvidos. Não aconselho o uso do alto brilho na pintura original da Mini, pois corre o risco de manchar ou danificar a pintura, principalmente em miniaturas antigas. Para carroceria com pintura original, o uso do lustra móvel brilho seco, da sua preferência, talvez seja a melhor indicação. E veja aquele brilho do novo retornar à miniatura, sem riscos para a pintura, sem risco para os vidrinhos. Eu espero que tenha gostado deste breve vídeo e nesta semana vamos pedir adeus especialmente por nossos irmãos do Rio Grande do Sul que enfrentam as provações mais violentas da vida.